Berger foi mais rápido que o goleiro Nielsen do São Cristóvão e fez Botafogo 1 a 0. Marco Antônio lançou na área, Nunes matou Bonito no peito e chutou. O goleiro Nielsen não segurou e o rebote caiu nos pés de Nunes outra vez. Placar final, Botafogo 2, São Cristóvão 0. Já o Bangu, que tinha feito uma boa estreia no campeonato ao empatar com o Vasco, foi a Campos e caiu nessa armadilha do americano. Amarildo pegando de esquerda e de primeira decidiu o jogo. Americano 1, Bangu 0, placar final. E agora o Campeonato Paulista. Em São José do Rio Preto, o América recebeu em casa o Palmeiras, que aproveitou a hospitalidade. Perivaldo fez boa jogada e cruzou para Enéas fazer de cabeça. Palmeiras 1 a 0. O América então foi à luta. William cruzou, Mazola entrou de cabeça, João Marcos defendeu e Paulinho pegou a sobra. No final, Palmeiras 1, América de Rio Preto também 1. Em Ribeirão Preto, hoje de manhã, um jogo emocionante entre Botafogo e Santos. Ataque do Santos, Paulo Isidoro lançou o petão que cruzou na área. Lino subiu rápido e faturou. 1 a 0, Santos. Serginho aprontou nesse jogo aí, passou por 2, passou por mais 1 e cruzou. Paulo Isidoro estava na área e completou o Santos 2 a 0. O Botafogo estava com 10 jogadores no segundo tempo, mas reagiu. Vander fez de cabeça. 1 a 2. O Botafogo pressionou o Santos, armou uma boa trama no ataque. Chiquinho tocou para Vander, que chutou da entrada na área. Placar final, Botafogo 2, Santos 2. Vibração da torcida. Em Campinas, um jogo equilibrado entre Ponte Preta e 15 de Jaú. Luiz Carlos bateu a falta com categoria e cheia de veneno. 15 de Jaú, 1, Ponte Preta, 0. Mário Sérgio cruzou, Heitor encheu o pé. Luiz Silvio, muito esperto, deixou passar por entre as pernas, enganando o goleiro. Placar final, Ponte Preta, 1, 15 de Jaú, também 1. Em Marília, mais um jogo que machucou corações. Marília contra a Portuguesa. Serginho recebeu a bola, cortou o Leís com a direita e bateu de esquerda. Marília, 1 a 0. Marília no ataque. Cândido entrou na área e sofreu o pênalti de Tim Moura. Esse é o trecho. Serginho definiu o placar. Final, Marília 2, Portuguesa 0. Na cidade de São José dos Campos, o time local, São José, recebeu a ferroviária. O São José fez 1 a 0 com este gol de Adilson, escorando de cabeça o cruzamento de Tata. E foi num contra-ataque que saiu o segundo gol do São José. Deinha tocou para Nenê, que cruzou para a área. De novo, Adilson de cabeça. Final, São José 2, ferroviária de Adaraquara 0. No Morumbi, o clássico da rodada no Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians. Renato tentou a jogada, Daniel Gonzalez falhou. Renato não perdeu tempo, não. Chutou forte e venceu o Leão. São Paulo, 1 a 0. A reação corintiana. Paulinho lançou o Vladimir, que chutou. Valdir Pérez rebateu e Casa Grande, enfim, aproveitou para empatar o jogo. Resultado final, Corinthians 1, São Paulo 1. No clássico do Maracanã, o Fla-Flu não teve gol. E ele foi um dos responsáveis por isso. Paulo Vítor do Fluminense garantiu o zero do placar com defesas como esta. No reflexo na cabeçada de Ronaldo, cara a cara. Paulo Vítor, o goleiro do Fantástico. Bola na rede. Essa parecia a disposição de Caxias do Colorado. Gol lá e cá. Caxias fez contra no Peixim. Mas, de vilão, Caxias passou a herói. Com o incrível chutão do meio da rua que entrou na gaveta. Para espanto do goleiro do Pinheiros. Caxias, o artilheiro do Fantástico. Os gols pelo Brasil. Muitos jogos, muitos gols. Apesar de dois clássicos terminarem 0 a 0. Santa Cruz e Esporte pelo Campeonato Pernambucano. E Atlético Mineiro e Cruzeiro. Mas, em Alagoas, teve gols. O CRB assumiu a liderança do segundo turno. Jogando contra o São Domingos. O primeiro do CRB. Bola cruzada. Confusão na zague. E Robert Val fuzila para o gol. O segundo do CRB. Falta cobrada. Gilney cabeceia a bola no travessão. Robert Val completa. Placar final. CRB 2. São Domingos 0. Campeonato Cearense. Em Fortaleza, na preliminar, jogaram Ferroviário e América. Veja um belo gol do Ferroviário. Grande jogada de Jorge Velas pela direita. Lençol no zagueiro. Bola na rede quase sem ângulo. Este vale a pena ver de novo. Placar final. Ferrinho 1. América 0. Ainda Ceará, no jogo principal da rodada dupla, jogaram Ceará e Tiradentes. O primeiro do Ceará. Bola na área, cabeçada de Marciano. O zagueiro Abel tira com a mão. É pênalti. Aloysio bate e faz. Ceará 1. Tiradentes 0. O segundo do Ceará. Jogada pelo meio com Aloysio e Marciano, que entrega limpo para Djalma fazer. Ceará 2 a 0. Mais um do Ceará. Jogada de Catinha, que cruza. Confusão na área depois de muitos chutes a gol. Mas o juiz marca pênalti. Marciano bate e fecha o placar. Ceará 3, Tiradentes 0. Campeonato baiano, rodada dupla também na Fonte Nova. Vitória e Leônico na preliminar. O primeiro do Vitória, cruzamento para a área. Milano rebate mal. Jorge Fraga aproveita. Vitória 1 a 0. O segundo do Vitória. Falta cobrada por Jorge Fraga. O goleiro Milano solta a bola e não consegue mais pegar. Veja bem. Placar final. Vitória 2. Leônico 0. Ainda Bahia. Redenção e Bahia no jogo principal da rodada. Escanteio com Rodrigues. A defesa rebate. A sobra fica com o pequeno Osni, que se livra do goleiro e chuta no canto esquerdo. Placar final. Bahia 1. Redenção 0. Campeonato goiano no Serra Dourada. Vila Nova e Atlético. Jogada de Luiz Frazão, que dribla o goleiro e empurra para a Jura de ir marcar. Vila 1 a 0. O empate do Atlético. Depois do escanteio e do rebote da zaga, Dilson enche o pé e empata o jogo. Placar final. Vila Nova 1. Atlético goianiense 1. Campeonato paranaense. Londrina e Cascavel jogaram em Londrina. Os dois times estão fora do quadrangular decisivo. Bola na área. Soares ajeita para Roberley marcar. E foi o placar final. Londrina 1. Cascavel 0. Em Maringá, o Grêmio vence o União e aguarda o quadrangular decisivo. O primeiro do Maringá. Jogada bem tramada, que deixou Isaías livre para abrir o marcador. O empate do União de Bandeirantes. Depois de enganar a zaga e deslocar o goleiro, Betinho empata o jogo. Maringá 1, União 1. A vitória do Maringá veio num pênalti de Birubiru em Tadeu. Ninguém reclamou. Paulinho bateu e fez o placar final. Maringá 2, União de Bandeirantes 1. Ainda Paraná terminou hoje o primeiro turno do campeonato. Atlético, Colorado, Grêmio e Coritiba decidem no quadrangular. Hoje o Colorado venceu o Coritiba, que saiu na frente. Jogada de Lela para o arremate de Freitas. Coritiba 1 a 0. O empate do Colorado. A bola na área. Jairo faz uma defesa parcial e Freitas chuta rasteiro. E estabelece Colorado 1, Coritiba 1. Outro do Colorado. Freitas faz a jogada e chuta. O zagueiro tenta atirar. Mas faz gol contra. Placar final. Colorado 2, Coritiba 1. Voltamos com mais gols depois dos comerciais. Mais gols pelo Brasil. No Rio, o primeiro turno do campeonato. Taça Guanabara teve quatro jogos hoje. O América passou pelo bom sucesso, 2 a 1. E continua líder isolado. E seu atacante Luizinho, o artilheiro, com cinco gols. O Bangu fez 3 a 0 no campo grande. O Fluminense passou pelo americano em campos, 1 a 0. Vai bem na Taça e continua invicto. No Maracanã, mais um clássico Vasco e Botafogo. A jogada de Geovane para Roberto, que de calcanhar, rola para Marquinhos fazer o gol. Paulo Sérgio ainda toca na bola. Vasco 1, Botafogo 0. Gerson derruba Serginho. O juiz não dá a falta. Gerson toca para Berg, que chuta. A bola bate nas pernas de Chagas e entra no cantinho. Botafogo 1, Vasco 1. Ataíde faz boa jogada na direita. Dribla a Geovane, vai no fundo e cruza na cabeça de Nunes, sem marcação. Que coloca no canto. Botafogo vira o jogo. 2 a 1 no Vasco. Berg, domina e toca para Demetrio, que arrisca de longe. O goleiro Orlando, que substituiu o Acácio, falha e ajuda a bola a entrar. Botafogo 3, Vasco 1. Marquinhos bate o córner, Amauri desvia de cabeça. Roberto acerta o voleio sobre Paulo Sérgio. Final, Botafogo 3, Vasco 2. O Vasco fica em má posição na Taça Guanabara. Botafogo fica numa boa. Em Campinas, um jogo movimentado entre Guarani e Botafogo. Toninho cruza. Na confusão, Everton chuta. A bola desvia em Roberto e engana o goleiro. Guarani 1, Botafogo 0. Na boa troca de bola, Wander chuta. A bola bate no zagueiro e sobra livre para Joãozinho Paulista conferir. Guarani 1, Botafogo 1. Resultado final em Campinas. Em Limeira, Inter e Taquaritinga. A Dilson, da Inter, fez o primeiro neste chute cruzado. Inter 1, Taquaritinga 0. Taquaritinga empata. Na jogada pela direita, o Bec tenta cortar. A bola sobra para Carlinho chutar. O goleiro Marco solta e Amado completa. 1 a 1. A Inter ganhou o jogo no finalzinho. Suemar cruzou para a área. A bola foi de lá para cá. E na confusão, a Dilson encheu o pé. Final, Inter 2. Taquaritinga 1. O Corinthians jogou hoje com o comercial de Ribeirão Preto. Zé Roberto Cruz. A bola passa por muita gente, mas não passa por Carlos, que toca na frente de Leão. Comercial 1, Corinthians 0. Zenon lança para Sócrates. O doutor entra na área. Acha espaço onde não tem. Dribla e coloca. Um bonito gol de Sócrates, que vale ver duas vezes. Corinthians 1, comercial 1. A defesa do Corinthians faz a linha do impedimento e se dá mal. Carlos divide com o Leão. A bola sobra para Paulinho marcar com o gol vazio. Final, comercial 2, Corinthians 1. Na Vila Belmiro, Santos e Portuguesa. O primeiro gol do Santos foi marcado por Lino, depois de cruzamento de Gilberto. Santos 1, Portuguesa 0. Outro do Santos, Paulo Isidoro, toca de calcanhar para o cruzamento de João Paulo. Serginho domina, gira e faz Santos 2 a 0. A portuguesa descontou no final. Mendoza cobrando falta com categoria. Placar final, Santos 2, Portuguesa 1. No Morumbi, outro clássico da rodada paulista. São Paulo e Palmeiras. O São Paulo saiu na frente. Renato recebeu de Zé Mário, ajeitou e bateu de pé direito. São Paulo 1, Palmeiras 0. Mesmo com 10 em campo, Perivaldo foi expulso no comecinho do jogo. O Palmeiras reagiu e empatou. Cobrança de falta de Jorginho. Final, Palmeiras 1, São Paulo 1. Ele garantiu a vitória do comercial de Ribeirão Preto sobre o Corinthians com grandes defesas, como esta no cruzamento de Daniel Gonzalez. E no finalzinho do jogo mostrou agilidade de grande goleiro defendendo um chute de Paulo Egídio. Cúbio do comercial, um dos goleiros deste domingo no Fantástico. Num domingo de boas defesas, destaque também para outro goleiro. Ele ajudou e muito o Botafogo vencer o Vasco, na falta de Roberto, quando quase foi traído pelos buracos do campo. Outra falta, outra defesa. E no finalzinho, no chute de Serginho, Paulo Sérgio do Botafogo, outro goleiro deste domingo no Fantástico. O artilheiro deste domingo, bem que poderia ser o Sócrates, que não conseguiu salvar o Corinthians da derrota para o comercial. Mas o Fantástico foi escolher o artilheiro lá no Ceará. Um gol de habilidade e muita visão para achar espaço para a bola passar. Um gol de categoria que valeu para o ferroviário a liderança do campeonato cearense. Jorge Veras, no ferrinho, é o artilheiro deste domingo no Fantástico. Obrigado. 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 Obrigado.